Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Olha o repique! A marcação, pede elefante, minha nação Eu senti a magia vibrar quando ouvi o tambor mestre tocar Nesse dia minha vida mudou quando vi o maracato passar Pés descalços dançavam, pulavam com fé e alegria à beira-mar Foi com as bênçãos de mãe e mãe já que eu cheguei bem aqui nesse lugar Olha o repique! A marcação, pede elefante, minha nação Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Esquecidas as nossas raízes unidas fizeram-se brotar Todos juntos unidos de branco com guia saíram pra cantar As toadas sagradas contavam as histórias ancestrais desse lugar Celebrando com chum e ançãs, as vitórias vividas do lugar Olha o repique! A marcação, pede elefante, minha nação Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi quando o mestre Fernando tocou a alfaia O tronco da macaíba soou pelo ar A verdadeira história que tentaram nos calar Na nação maracato que veio pra ficar Debaixo do cajueiro fez o baque trovejar É o pé de elefante vindo pra ficar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Foi debaixo de um cajueiro que eu vi o maracato brotar Olha o repique A marcação é de elefante Minha nação É o pé do cajueiro que eu vi o maracato brotar